Bem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar riu e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se um coração diz que sim Se um coração diz que sim A paixão Como pode um outro dizer não Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir Vai sorrir Vai sorrir ou vai chorar Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar